Pra você que está acompanhando o nosso programa, hoje eu estou pra falar da Miller Móveis, que tem bastante estofados, mesas, colchões, tudo pra você que está acompanhando aí o nosso programa. Então, pra você que chegou agora no programa, eu estou aqui hoje na Miller Móveis, eu vou passar aqui para o Elias, que tem mais novidades pra gente dessa loja incrível. Tudo bom Elias? Vamos falar pra quem está assistindo o que a Miller Móveis está oferecendo. É, venha conhecer aqui na Andrômeda, tudo pra tua casa. Sala, quarto, colchões, tudo, enfim, venha conhecer. Será um prazer receber você. Vou falar bem bonito o endereço aqui da loja? É a Avenida Andrômeda 1078, Jardim Satélite. Aqui no Jardim Satélite, na Avenida Andrômeda 1078, você encontra Miller Móveis, com vários ambientes para a sua casa. Estofados, salas e também planejados. Elias, e o que ela está oferecendo aí de novidade para as pessoas que querem realizar o sonho de ter uma casa confortável, com móveis planejados, salas? É, estamos aqui há 20 anos, aguardando você pra uma visita e temos tudo pra tua casa. Venha conhecer. A Avenida Andrômeda 1078, Jardim Satélite, Jardim Satélite, Jardim Satélite. Você que está assistindo ao programa Ricardo Souza, venha conhecer a Miller Móveis, aqui no Jardim Satélite, Avenida Andrômeda 1078. Temos tudo pra sua casa. Colchões, estofados, salas, modulados, enfim, venha nos conhecer. Pra você que está acompanhando o nosso programa, estou aqui na Avenida Andrômeda 1078, na Miller Móveis. Estou ao lado aqui do Elias, que há mais de 20 anos está aqui na loja. A loja que tem vários ambientes. Tem salas, estofados, tem também planejados, você pode fazer sua reserva, enfim. Vem aqui na loja, bate um papo aqui com os amigos, com os vendedores, né Elias? Pessoal que está realizando o sonho aí de imobiliar o apartamento, a sua casa. Vamos contar um pouquinho aqui da Miller Móveis. São 20 anos de tradição na Avenida Andrômeda 1078, uma loja bem ampla. O pessoal já vai vendo pelas imagens que a loja é bem ampla. É, aqui estamos à disposição das 8 até as 19 horas, todos os dias, sábado até as 16 horas, para o seu atendimento. Venha nos conhecer, será um maior prazer recebê-lo. O telefone já vai passando aqui no vídeo, então você não perca tempo. Anota o telefone aí da loja, para marcar o horário, é até melhor o atendimento. Você marcando, já fica aqui o Elias te esperando. É, o telefone é 39316220. 39316220, Miller Móveis, na Avenida Andrômeda 1078. Então, nós temos aí salas variadas, estofados, também imóveis planejados e de várias marcas, né? Trabalha com várias marcas mesmo. Várias marcas disponíveis, venha nos conhecer. Elias, são 20 anos aí de trabalho, vamos falar um pouco dessa experiência de 20 anos já mobiliando casas, realizando sonhos. Você que tem aí uma visão para o negócio. É, a gente está aqui para tentar fazer o melhor atendimento, que na realidade o cliente é o principal patrimônio da loja. Bom, então eu espero que você venha aqui na loja, né Elias? É um prazer, Elias, estar com você mais uma temporada aqui de Miller Móveis, na Avenida Andrômeda 1078. Telefone? 39316220. Quanto tempo de loja? 20 anos. O que a loja oferece? Tudo de bom para a sua casa. Além de estofados, móveis planejados? Um bom preço, entrega imediata e cumprimento dos prazos. Claro, muitas mesas. Então vamos lá, salas, planejados, estofados? Tudo, enfim, para a sua casa ficar completa. Então não perca tempo, hein? Telefone? 39316220. Vem aqui com o Elias, são 20 anos de lojas, Miller Móveis, na Avenida Andrômeda 1078. 1078, pertinho aqui, todo mundo conhece, a loja ampla, você já vai vendo pela fachada e vendo as imagens. Então, Miller Móveis trazendo o diferencial para a sua casa. Vem aqui tomar um cafezinho, bater um papo com o Elias, o Elias com a sua equipe está aqui. Elias, prazer você chamar o nosso programa aqui, com certeza será uma temporada aí de bastante novidade. Sucesso pra todo mundo. Você que está assistindo o programa Ricardo Souza, venha conhecê-los aqui na loja. Será um prazer recebê-lo. Com certeza, Miller Móveis, 1078, aqui na Avenida Andrômeda. Salas, estofados, planejados, enfim, uma loja ampla pra você. Telefone, já vai passando aqui no vídeo. Elias, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui, vamos trabalhar juntos. Vamos trabalhar juntos e levando o que é de melhor aqui na televisão. Pra você que está assistindo, não perca seu tempo. Você que está me vendo aí em Jacareí, em outras cidades. Você aqui de São José dos Campos, da Zona Norte, da Zona Leste. Olha, aqui ó, Zona Sul. Avenida Andrômeda, 1078, Miller Móveis. Só aqui, na NET Cidade. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti